A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ver o nosso João Evangelista O autor de Epístolas O autor do Evangelho segundo João O autor do Apocalipse A época de Cristo Com seus dezesseis anos Dezoito mais E a famosa cena Em que na Quinta-feira Na última ceia Jesus está despedindo Seus queridos amigos Mais próximos E é exatamente João Que tem a prerrogativa De sentar Tão próximo de Jesus Que coloca A sua cabeça Em peito do Mestre Então aquele moço Aquele jovem De seus dezessete anos Dezesseis Será ele Que vai procurar O peito de Jesus Como uma referência De inspiração De espiritualidade Para os seus próprios Próximos anos João também será chamado De Boanerge O filho do Trovão Embora o seu pai Tenha sido Zebedeu E ele também É irmão de Tiago João escreveu O Evangelho Já muito idoso Admite-se Que tenha sido lá Pelo ano Noventa e cinco Depois da morte De Cristo Então João está bem idoso Já bem ao quebrado E escreve o Evangelho E escreve O Apocalipse No Apocalipse No capítulo 21 João diz Que teve uma experiência Mística A sua visão espiritual Se dilata E ele começa a ver Descer das alturas Uma nova terra Um novo mundo A que ele dá o nome De a nova Jerusalém A sua visão Cresce Os seus olhos espirituais Se ampliam E ele vê A aproximar-se Desta terra Uma terra Diferente Uma terra nova Um novo mundo Que na visão espírita Nós vamos entender Exatamente Como sendo Esse mesmo planeta Quando tiver Ao longo De longo tempo Ter evoluído Para um mundo Feliz Teria João Na sua capacidade Mediúnica Antecipar aquilo Que as entidades Revelariam a Kardec Mil e quinhentos Mil e oitocentos Anos depois Prevendo a vinda Desse novo reino Desse novo plano Dessa nova terra Talvez estivesse Antecipando O mundo feliz Que a terra Será Um dia Até chegar lá Haveremos de sofrer Um pouco Haveremos de sofrer Bastante Mas o mais interessante É que no verso 16 João nos dá Uma informação Que eu achei Curiosíssima E é sobre isso Que gostaria De falar com vocês Na noite de hoje Eles assim E o mais Deslumbrante E o mais Impressionante É que essa cidade Divina Essa nova Jerusalém Tinha as três Dimensões Plenamente Desenvolvidas As três Dimensões O cumprimento A largura E a altura Eram Iguais A cidade Portanto Era Simétrica A cidade Portanto Possuía As três Dimensões Desenvolvidas Na sua Plenitude No seu Máximo De modo que O cumprimento Tinha o mesmo Tamanho Da largura E a largura O mesmo Tamanho Da altura Eu enxerguei Eu enxerguei Eu percebi Que talvez João Estivesse aí Nos dando Uma mensagem Simbólica Como a querer dizer Que para que Cheguemos a esse Plano A esse novo Mundo A essa nova Jerusalém Para que Sejamos Moradores Coerentes Corretos Deste mundo Feliz Não só o mundo Tem que ser Simétrico Mas também Nós Temos de ter O cumprimento A largura E a altura Da alma Desenvolvidas Na sua Plenitude Não pode haver Incompatibilidade Entre o mundo Feliz Entre o mundo De bênçãos E os seus Participantes E os seus A sua população Ela deve estar Adequada A esse nível Nós vamos Encontrar Referência Deste Do desenvolvimento Dessas características No Evangelho Segundo Espiritismo No capítulo C de Perfeitos E exatamente No texto Caracteres Do homem De bem Por isso Caracteres Do homem De bem Que estão lá No C de Perfeitos A meu ver Está em conexão Com essas características Que os habitantes Desse mundo Deverá ter Para poder Possuir Morar Ser considerado Cidadão Deste novo Planeta Deste novo Mundo Nós Anciamos Por esse dia Reclamamos Das condições Que vivemos Violência Consumismo Exacerbado Materialismo Brutalidades Ausência De delicadeza Ausência De espiritualidade Mas será Que nós Já temos As condições Já reunimos Os preceitos Necessários Condizentes Com esse mundo Ou seremos Alguém Um penetra Que neste mundo Vai causar Valgúrdia Porque o mundo Esse mundo Tem suas leis E nós Vamos para ele Com o nosso mundinho Com a nossa Maneira de ser E aí não vai Prestar Não vai dar certo Porque será Um mundo Organizado Para espíritos Com aquela Categoria E nós Estaremos Numa condição Não condizente Em desacordo Com aquele mundo Então nós temos De desenvolver As três dimensões Da alma As três dimensões Do espírito Os três lados Da alma O comprimento A largura E a altura Têm de estar Plenamente Desenvolvidas Com esta temática Eu procurei Uma espécie De síntese De orientação Uma espécie De roteiro De desenvolvimento Pessoal Das nossas Buscas espirituais Das nossas Buscas De um modo geral Tanto material Quanto espiritual De modo que Ao associar Essas três dimensões Eu almejei Para mim mesmo Estabelecer Uma diretriz Das dimensões Das dimensões Que eu tenho De fazer desenvolver Em mim E o cumprimento Como sendo a primeira dimensão Será aquela dimensão Que vai apelar Para o meu Desenvolvimento Enquanto pessoa Para o meu Crescimento Enquanto ser Para a minha Perseguição De que eu sou filho De um pai rico E por isso mesmo Eu tenho De exercitar E utilizar Todo investimento Que ele fez Em mim Eu tenho De crescer Eu não posso Optar pela Lamúria Eu não posso Copiar A postura Daqueles Que negam Seu sofrimento Seu crescimento Por terem sido Perseguidos Porque a mãe Criou o mal Porque a sociedade Perseguiu Porque o governo Não ajudou Sempre Sempre Os outros Não é assim Deus não aprova A negação Até mesmo A virtude Da renúncia A renúncia Só é Respeitada Se no lugar Dela Colocarmos Alguma coisa Nós Não podemos Renunciar As coisas Materiais Sem colocar No seu lugar As coisas Espirituais Porque a vida Não aceita A mensagem Da negação Se o sujeito Quiser Superar O seu Estilo Sexual Ele pode Fazer Com muito Esforço Mas ele Tende Colocar Nessa Busca Uma outra Aquisição De natureza Espiritual Porque se ele Sonegar O seu impulso Sexual E não Crescer Não tiver Uma postura Afirmativa A vida cobra Dele Em forma De neuroses Psicoses E desequilíbrios Outros Então nós temos Potencialidades Queridos Nós temos Uma trajetória A percorrer Nós somos Filhos De Deus Então não Podemos Cair Naquela posição De ser Coitados De que não Podemos Nos desenvolver Não podemos Crescer Isso não É justificativa Às vezes Existem Limitações Mas seja Que for Que eu tenha Em mãos Eu posso Fazer O melhor Com aquelas Poucas Ferramentas Que Deus Me deu Ou que naquele Momento Eu tenha Então a primeira Dimensão Queridos O cumprimento É a dimensão Do crescimento Individual Da busca Das minhas Potencialidades Das minhas Capacidades E todos Nós temos Todo mundo É bom Em alguma Coisa E não Muito bom Em outras Coisas Porque Para atingir Essa dimensão Na sua Plenitude Nós temos De ter Um cuidado Já conhecido De nós Mas que o Rabino Joshua Leibmann No seu livro Plenitude Vai nos trazer Um capítulo Chamado Ame A si Mesmo Adequadamente Eu não Poderia amar O outro Se eu não Gostar De mim Se eu não Fizer as opções Positivas Se eu não Fizer as opções Certas Para a minha Felicidade Vai me Faltar Referencial Para eu Saber o que É o bem Do outro Pode ser Que a minha Realização Seja o bem Do outro Mas ainda Assim É a minha Opção Melhor Eu estou Amando A mim Mesmo Então Amar-se Adequadamente Eu não Posso Em nome De um Altruísmo Fajuta Dizer Que esqueço De mim Que não Respeito A mim Porque eu Estou Projetado Para os Demais Para os Outros Boa Parte das Vez É fuga Nós Temos Compromissos Com Nosso Mesmo Nós Temos De olhar E desenvolver As nossas Capacidades E todos Nós As temos Todos Nós As possuímos Para que a Dimensão Do cumprimento Para que a Gente Ame A nós Mesmos Intensamente E Adequadamente É Importantíssimo Que Primeira Coisa Nós Nós Nos Aceitemos Como Nós Somos Não Queremos Viver A vida Do Outro Não Invejarmos O parente Que se Deu Bem Não Espíritos Temos Identificar com o seu jeito de ser, com a sua beleza, com a sua feiura. Eu me lembro que quando eu comecei o curso de farmácia, tinha uma matéria chamada Química Inorgânica. Dentro da Química Inorgânica, tinha um assunto chamado Cálculo Estequiométrico. Nem queiram saber o que é isso, porque até hoje eu também não sei. É meu, isso é uma verdade de conversar. Aquele diabo daquele negócio chamado Cálculo Estequiométrico, que faz uma junção do número de moldes com o número atômico, eu nunca entendi aquilo. Eu chegava cedo na aula, eu era esforçado. O professor da matéria, eu tocava tudinho. Aí ele passava o problema que envolvia regras de três, mas havia um raciocínio lógico para usar a regra de três. Eu até sabia usar a regra de três, o que eu não tinha era exatamente isso, o raciocínio lógico. Ele colocava o número, resposta, no quadro, para saber da nossa diretriz se acertamos ou não. Então, eu fazia dezenas de cálculos. Eu trocava a regra de três para cá e para lá e nunca estava igual ao dele. Eu já estava achando que ele estava errado. Porque já não é possível. Aí já conversava assim, nada é possível. Professor, o senhor tem certeza? Aí chegava atrasada na aula uma amiga minha chamada Silvana. Eu nem vou trocar o nome dela, se ela ouvir essa palestra ela vai entrar, ela vai saber que é a mesma. A Silvana chegava atrasada na aula de cálculos tequiométricos. Sentava perto de mim. Olhando o que ele deu lá. Deu aquele negócio ali, não sabia nem falar o que era. Ela olhava meu caderno e ia deixar o meu aqui pegado no meu caderno. E ia se movendo. Como se soubesse o caminho, sem dúvida nenhuma. E no final, o número dela estava envolvido. Aí já era o dois contra um, né? Será que eles estão certos? Meus queridos, a Silvana fazia aquilo com uma rapidez. Eu já estava ali a dois olhos com aquela cara de burro. Olhando para o teu problema e eu. O problema olhando para mim, sem achar. E ela pegava o caderno e ia. Eu ficava olhando para ela. Ela ficava assim, ó. Sentimento cristão. Bem evangélico, mas isso agora. Deus queria isso. Um dia eu tive de assumir. Um dia eu tive de declarar para mim mesmo. Não foi fácil. Isso é do árduo. A Silvana tem um raciocínio mais rápido do que o teu. Enquanto você leva duas horas para responder, ela faz em dez minutos. Doeu, queridos. Mas me libertei. Pronto. Ela é uma rapa simples assim do que eu. Ela é boa nisso, eu não sou. Simples, queridos. Temos de nos libertar. Temos de assumir. Não importa que eu chegue a mesma resposta três horas depois. Olha, eu não sou bom cálculo, gente. Ué, dá licença. Simples. Claro que isso é um exemplo tosco, pequeno, diante do que eu estou falando. Mas aceitar. Assumir suas limitações. Olha, nisso eu não sou mais indicado. Não é melhor procurar fulano, aceitarmos como nós somos. Mas para a gente crescer, para a alma alargar-se na sua dimensão do cumprimento, além de nos aceitar, nós temos de intrânsito por essa vida, pelo mundo, independente da idade, eu vejo pessoas jovens maduras e jovens aqui. Mas para qualquer época da nossa existência nesse planeta, desde que a gente tenha uma visão espiritual, nós temos de perguntar a nós mesmos, qual é a minha obra? Qual é a mensagem da minha vida? O que as pessoas me veem? Como elas me veem? Esse é o título de um dos livros do Cordel. Qual é a tua obra? Quando você se for, e no grupo dos seus conhecidos, seu nome for falado, o que eles vão falar de você? Como é que eles vão te sentir? Quais são as referências? Hoje você chega, você é bem quisto, você é querido, gostam, apreciam. O que você pode melhorar? Às vezes é um tipo inflexível, radical, e ninguém aguenta mais aquilo. Custa mudar? Qual é a tua obra, queridos? E quando a gente fala isso, a gente pensa já numa obra grande. A gente é muito tímido, a gente é muito bem, sireno, a gente é muito modesto. Não é obra grande, porque a obra grande é dos grandes homens, dos gêmeos. Aqui somos medianos. Deve ter um ou dois gêmeos aí, talvez. Mas o resto você vai fazer o padrão. Não importa que a minha obra, fazendo uma referência à varredura da rua, como uma atividade simples, não importa. Eu vou varrer aquela rua, e vou fazê-lo como Shakespeare escrevia a poesia. como Randall e Beethoven compunham a música. Porque eu vou fazer aquilo, porque aquilo é a minha obra, eu sei fazer aquilo. Já tive a oportunidade de contar alguma coisa da minha tia-mãe, que me criou? Aliás, de uma vez, desde 2010, quando ela desencarnou, eu tenho falado dela, a fim de referência. Um dia desse, eu fui a Niterói levar um donativo, do lado de uma casa espírita, num rádio comum de reunião, toquei a campainha, o rapaz vinha atender, abriu o portão, ele demorou um pouco a me reconhecer. Ele falou que demorou, o senhor não me notizou, ele disse, ah, você é aquele orador que fala a besta da mãe. Sim, Deus, eu tenho que te mudar um pouco, estou falando muito da minha mãe. Vamos falar mais um pouquinho dela hoje de novo. A minha tia-mãe, queridos, ela era passadeira de roupa. Se aposentou, passando roupa. Trinta e cinco anos, passando roupa. Mas quando aquela mulher, colocava uma camisa na tábua, que a gente chamava de prancha, ela sabia se aquele tecido precisava de vapor ou não. se era necessário passar com o lado avesso, depois do direito, qual é a posição que entrava, porque se tinha errado uma marrota de novo, gera retrabalho. A gente fazia uma assim, que dói, é difícil. Sabia tudo. Quando aquela camisa saía, ia com o cabide, aquilo era obra. era perfeita. Ela colocava a sua paixão, a sua expertise, o seu sentimento, fazia aquilo com a alma. O vestido, quando pendurado, era uma obra passadeira, queridos. Todos nós podemos realizar, qualquer que seja a nossa paixão, da melhor maneira possível. É Moisés que diz, Senhor, eu não sou grande coisa, mas eu sou tudo o que tenho. Então, sermos, realizarmos o que nós pudermos, da melhor maneira possível, amarmos, aceitarmos, aceitarmos-nos e realizar a obra da nossa vida. Vivemos uma época, queridos, de consumismo. Hoje é até nem a noite da palestra, isso? Vivemos uma época de consumismo. Agora, primeiro, é a dimensão. Vivemos uma hora, uma era de consumismo. Então, quando eu falo do cumprimento, pois, chega a ideia da pessoa tornar-se egoísta e pensar só em si. Então, vão aí três lembretes, queridos, muito oportunos nos dias atuais. Não podemos confundir, não podemos confundir aquilo que é urgente daquilo que é importante. Existem coisas que são urgentes e coisas que são importantes, mas uma coisa não é a mesma coisa da outra. o importante, ele deve fazer parte do meu plano de vida, da minha realização, da minha obra, daquilo que eu quero realizar curto, médio e longo prazo. O urgente aparece, o urgente surge, o urgente nos atropela, o urgente é, por exemplo, com uma liquidação, como hoje eu vi, de uma árvore de Natal a 25 de março e eu mesmo com chuva tive de ir lá comprar. Porque eu estou indo embora hoje e é urgente. mas se eu não comprasse essa árvore de Natal e alterar alguma coisa da minha obra, não. O urgente não é a mesma coisa que importante. Nós temos que distinguir, porque às vezes confunde e o urgente passa a ser importante e embaralha tudo. Temos que dividir também, separar entre aquilo que é novo de novidade. Não é a mesma coisa. Novo. é revolucionário. O novo traz uma nova ordem. O novo inspira novas condutas, novos procedimentos, novos achados. O novo é raro. O novo é a doutrina espírita de ver o que está aí. Agora, nós queremos novidades. Ah, queremos implantar aquela reunião que agora o melhor ao invés de tomar um passo por semana é melhor três passos. Mas quem disse que não é melhor a novidade? Ah, vou abrir uma reunião diferente porque está dando resultado enorme. Isso não é novo, isso é novidade. O novo é a doutrina. Temos extinguir um no outro porque a indústria, o marketing de qualquer indústria investe pesado em criar enormes necessidades. Nós gostamos de um determinado achocolatado. Vamos ao mercado e ele não existe mais porque a indústria colocou um outro e quer nos fazer crer que aquele outro é melhor do que a gente gostava antes. E a gente compra e todo mundo compra. a indústria coloca uma fitinha dourada numa sandália e a ainda menina que não tiver essa fitinha na sandália porque ela fica infeliz. A vida dela perde o sentido porque não tem fitinha na sandália. Meus queridos, quando eu estudei no grupo escolar de ter um tempo eu usava na minha aula de ginástica um negócio chamado conga. Conhecem? Tem gente de mais de 40. Conga. Tem gente que olha assim. Não conhece? Tem gente de 40. Branquinho. Aquele solado firme. Eu fazia ginástica muito bem. aliás, havia conga e havia o quichute. O quichute tinha até trava. O quichute era o must. Quichute conga. Existia uma época em que a coisa tinha valor porque estava em mim. hoje em dia eu valho pelo que eu estou usando. O acessório é mais importante do que eu. A pessoa vai pela grife que ela usa. Ah, deixa eu ver a camisa, o tênis, a calça, qual é o lá, a grife. O que é isso, queridos? Estamos invertendo as coisas. O meu novo, o novo é o de verdadeiro e são novidades. e existem pessoas que se infelicitam se não conseguem a novidade. Pois continue usando conga. Continue usando quichute. É uma palavra feia, né? Quichute. Mas a praia você alcançou nisso, né? Caga dinheirou quichute. Então, queridos, essa época eu dava importância na coisa. Hoje o acessório é que tomou conta de mim. É ele que disse ao valo mais ou menos. Isso porque Liv Delatere nos trouxe uma ideia extraordinária que eu acho que ela justifica e explica o porquê de tanta corrupção do nosso país, o porquê de tantos varinhos, o porquê de tantas pessoas quererem mais além do que podem. Diz ele, nós estamos erradamente transformando desejo em direito. Olhem isso com cuidado. Nós estamos transformando direito em desejo, perdão, desejo em direito. Só pelo fato de que eu desejo eu já quero, eu acho que eu tenho direito. Não é assim. pode ser que eu desejo eu beijo, mas eu não possa ter, eu não tenho direito àquilo e tem de entender. Eu acho que esse exagero, violência, corrupção, é porque a pessoa ao desejar ela gera direito, acha que tem direito. Não é assim, temos que saber essas diferenças, isso é muito comum para os jovens, os jovens são muito eles se orientam por esse princípio, o que ele deseja já é direito, já pode, já quer, já tem. E aí a mãe do pai se muda, a casa fica no inferno, uma balbúrdia. Aí o garoto se formou e o pai trabalhou, guardou durante meses um recurso para dar ele uma semana de festas, de férias em Porto Seguro, na Bahia. Ele terminou o curso universitário, ele agora vai de férias uma semana de festa na passarela da cachaça, da passarela do chope, vai festa, música, dança, praia e outros bichos. Uma semana depois o pai vai ao aeroporto esperar o garoto. Ah, quer ouvir como é que foi a semana, o que ele gostou mais, o que ele gostou menos. Aí o sujeito sai do desembarco, pensa sujeito, ele sai do desembarco e o pai e aí meu querido, como é que foi a semana normal? Não dá vontade, dá um estabete? Normal a resposta, queridas? Normal, o que ele está querendo dizer com isso? Gostou ou não gostou? Isso porque nós estamos transformando direito ou desejo em direito. A terceira observação, o terceiro cuidado que nós temos de fazer é não confundir essencial com aquilo que é fundamental. Parece bom, mas não é. Essencial é tudo aquilo que pode germinar dentro de mim. Amizade, respeito, amor, religiosidade, fraternidade, sexualidade, fundamental, são coisas que eu crio ferramentas que eu desenvolvo às vezes para atingir o essencial. Um exemplo de uma coisa fundamental é o dinheiro. dizer que dinheiro não é importante é tolice. Precisamos de dinheiro, sim. Às vezes ele nos ajuda a realizar o que está dentro de nós. Ele é fundamental, mas não é essencial, porque sem ele eu continuo eu mesmo. Para encerrar a ideia, nós diremos que uma escada pode ser fundamental, porque é através dela que a gente chega a algum lugar, mas eu nunca vi ninguém subir uma escada e subir só para ficar lá em cima. Assim é a questão da diferença entre direito e aquilo que é essência daquilo que é fundamental. Estamos na primeira dimensão. Comprimento. A segunda dimensão que é a largura é a dimensão que nos dá a percepção de que não estamos nesse mundo sozinhos, de que não chegaremos a lugar nenhum sem o outro. A segunda dimensão, a largura, é o nosso movimento em direção ao próximo. E uma direção de verdade, uma direção para amá-lo, uma direção para tê-lo, uma direção para respeitá-lo. Essa é realmente a percepção do outro, que anda se escasseando nos dias atuais porque nós estamos trazendo para nossas relações afetivas um processo de utilitarismo. ficamos com pessoas ou se oferecemos vínculos com os outros porque essas pessoas serão importantes para nós. Isso não é afeto, isso é utilitarismo, isso é pragmatismo. Eu estou sendo prático, eu estou sendo pragmático, eu estou sendo utilitarista. Queridos, nós precisamos chamar alguém e precisamos que nos amem de verdade. Às vezes, as pessoas gostam de gente que não presta. E daí gosta. Essa é a vela de essência. Nós não vamos agora racionalizar, não vou gostar por causa disso, não vou gostar por causa daquilo. Há um desenvolvimento, a direção ao outro, ao próximo, tem que ser uma direção de verdade, de alma para alma e não com fins consumistas utilitaristas. Um moço, eu vou fazer por menos, vou falar até nove e meia, morreu o tempo. Um moço perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Lê o dia espelho, chama-se a parábola do bom samaritano, agora achado. Mestre, quem é o meu próximo? o meu próximo? Jesus não deu a resposta ali. Ele joga essa pergunta para uma estrada perigosa que ligava Jerusalém e Jericó. Jericó ficava mais baixo, talvez, 600 metros abaixo de Jericó. É uma estrada perigosíssima. Essa marginalidade, essa violência que a gente vê hoje, ela tem mais de dois mil anos. a estrada era perigosa. E Jesus então tira essa pergunta dali, do diálogo com o moço interessado e leva-a para esse projeto novo contexto, numa estrada ligando Jerusalém e Jericó. Um homem, Senhor, quem é o meu próximo? Um homem, só isso. não diz se era preto ou branco, se era magro ou gordo, se era culto ou inculto, rico ou pobre, religioso, ateu, nacional ou estrangeiro. Um homem, um homem descia à estrada de Jerusalém para Jericó e foi assaltado por um grupo de malvedores. Por lá passaram depois três outros homens. Um sacerdote, um levita e um samaritano. O sacerdote passa a ver aquele homem cair da beira do caminho e não para. Pensa em si. Ou talvez tivesse ele outro motivo. Eu fico pensando, embora eu parava lá, mas talvez tenha sido motivo daquele sacerdote não parar. Quem sabe ele estava atrasado do culto. Quem sabe ele estava compromissado exatamente com a sua tarefa religiosa. Quem sabe ele não perguntou a si, mas se eu parar, o que vai ser lá do meu rebanho? se eu parar para atender esse homem, quem vai cuidar daqueles outros homens? Passou esse sacerdote, não parou. Passaria por ali um levita depois. Olhou aquele homem e tinha outros compromissos talvez. Talvez um levita participasse de uma ONG, de uma associação que estavam discutindo os acertos exatamente da estrada de Jerusalém para Jericó. E se ele faltasse, a reunião não ia acontecer. Tudo é motivo, não? Nós não paramos e sempre temos motivos. Eu tenho de concluir a minha pós-graduação. Eu tenho de reunir recursos para deixar a minha família bem. Eu não posso parar, porque se eu parar, o que vai ser de mim, da minha vida, dos meus projetos. O outro vai cair no pelo do caminho. Mas eu penso, quais os prejuízos, os malefícios, os danos daquela parada. Eu não paro por vários motivos. Mas o samaritano parou. O samaritano parou. Pensou as feridas, levou o olho, cuidou dele. o samaritano conseguiu parar. Porque ele fez uma pergunta diferente dos dois anteriores. Ele perguntou, se eu não parar, o que vai ser daquele homem? É o instinto da compaixão. É quando alguém aparece no nosso caminho e vem atrapalhar o nosso dia, o nosso projeto. A pessoa veio bagunçar a nossa rotina. Mas eu apelo, necessita. Agora eu estou e sou eu. Ele é meu próximo, é ele que eu tenho de ajudar. Depois eu vou cuidar das minhas coisas. Jesus termina essa parábola dizendo que esse homem era um grande homem e foi grande porque conseguiu parar para olhar o outro. Meus queridos, existem várias propostas na sociologia para dividir a humanidade. Eu acho que isso divide os homens. Uma parte do planeta vai perguntar sempre em quaisquer desafios, em quaisquer chamamentos, nunca pode, porque essas pessoas perguntarão a si mesmas, por que eu? Na casa espírita isso é muito comum, não sei que aqui não acontece isso. Por que eu? Já me como fulano? Não é assim? Eu sei, eu trabalho na casa espírita. Mas já falou, a pessoa corre de A Z. Por que eu? É uma grande quantidade de pessoas nesse mundo pergunta assim. A outra parte do planeta diz assim, por que não eu? Esse não divide a humanidade em 12 grandes tropas. Por que não eu? Eu sacrifico alguma coisa, eu paro, sim, eu vou atrasar, mas eu vou acordar disso, porta ele, o meu próximo, a largura da vida queridos, não chegaremos a lugar nenhum sem o outro, Michel Clospe, essa locatória, eu já dizia, procurei meu Deus, ele se afastou de mim, procurei minha alma e não a pude encontrar, procurei o meu próximo e encontrei os três. Então, se queremos chegar a algum lugar, será através do próximo, será através do outro. Emmanuel, que espiritual do Brasil, permitam-me, a dizer-nos que o dia chegará, em que a pergunta que nos farão, queridos, já deveríamos saber disso, a pergunta que nos farão não será do tipo, entra, o carro que você tinha quando se encarnou era do ano ou era um carro impérito? A sua casa era uma casa bonita ou era uma casa singela? não nos perguntarão isso. Você morava no lado nobre ou no lado desfavorecido da cidade? Não nos perguntarão isso. Quais são os tipos que você traz? São importantes, já disse isso na primeira dimensão, mas ele tem de andar conjugado com a segunda, porque a cidade, lembram? O homem de bem, lembram? Ele tinha as três dimensões iguais. então nós temos de pensar que vamos perguntar, nós podemos não podermos dizer, ah, porque não, mas eu fiz isso, aquilo, ou dizer, senhor, eu fiz muita coisa, como não, senhor? Eu fui para escola, eu estudei muito, eu fiz pós-graduação, eu fui uma referência na minha profissão, como não? profissão, assistei muita gente, fui um bom profissional, a minha sapiência inspirou os profissionais, eu fiz muitas realizações, deixei minha família muito bem, estão todos muito bem, fiz tudo isso, como não fiz nada? Eu posso ouvir Jesus, segundo Mateus 25, dizer, mas eu estava com fome, não me deste o que comer, eu estava com sede, e não aplacaste a minha sede, eu estava no hospital, e não foste me ver, eu estava preso, e não foste me visitar, eu estava nu, e não me vestiste, nós ouviremos isso, eu me perguntando, senhor, mas quando é que eu estava com sede, com fome, nu, como é que só estava preso, no hospital, e se não fizermos isso, tudo que não fizeste aos meus pequeninos, a mim também não fizeste, a segunda dimensão, a largura se impõe, queridos, não chegaremos a lugar nenhum, sem a dimensão outra, plenamente desenvolvida, como movimento, mas não para aí, é cansativo, Paulo vai nos dizer, e não vos cansei de fazer o bem, quando Paulo escreve isso, ele está dizendo que pode cansar, para sugerir, e não os cansei, porque cansar, aquele que percederá até o fim, e o fim é longe, Paulo, na terceira dimensão, porque depois que a gente cresceu, depois que se sentiu filho de Deus, depois que nós tomamos para nós mesmos a responsabilidade de testemunhar em nome do nosso Pai, depois que nós enxergamos os nossos irmãos, e trabalhamos em prol deles, com afinco, ou segundo aquilo que nós podemos fazer, a largura plena, o cumprimento pleno, nós temos agora de desenvolver a altura, e a altura da vida, queridos, é exatamente a nossa percepção de filho de Deus, como nós somos, a percepção teológica da vida, a percepção de que somos filhos daquilo que os espíritos chamaram inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Platão chamou de motor inemovível, Hegel chamou de todo absoluto, Pão de Nietzsche chamou de o ser em si, Jesus chamava Ava, Pai querido, Pai querido, nosso Pai que está nos céus, vocês sabem que existem dois tipos de ateísmo, Kardec fala isso no livro dos médios, o ateísmo filosófico, que é aquele ateísmo em que a pessoa raciocina, filosófica, discute, adere a esse conceito, aquela filosofia, e diz, eu sou ateu, ações da cultura filosófica, além desse ateísmo, existe o ateísmo comportamental, em que a pessoa aceita Deus, mas sua conduta é divergente, não é concluente, então, aquele que aceita Deus na sua vida, aquele que entende Deus, que os espíritos cantam no livro dos espíritos, um ser imaterial, absoluto, um ser único, soberanamente justo e bom, que Emmanuel espiradamente vai dizer-nos, não perguntei se Deus é o foco gerador de mundos, ou se uma força irradiando vidas, não temos ainda a inteligência capaz de refletir a grandeza, mas já temos o coração capaz de sentir-lhe o amor, então, Deus falará para nós, para nós pequeninos, através dos nossos sentimentos, somos filhos de Deus, a caridade soberana, diz os espíritos, que mesmo aqueles que não aceitam Deus, mas que fazem o bem, ainda assim estão bem, razoavelmente, mas não estão plenos, porque nós temos de aceitá-lo para que as nossas obras sejam a testemunhação daquilo, da sua vida, da sua existência em nossa vida, esse o nosso projeto, queridos, as três dimensões, o cumprimento da largura e a altura, é o nosso projeto de vida, não podemos distanciar de nenhuma, fazer um pouco aqui e ali, e ir levando, até que aqui um dia, se estabeleça esse reino de paz, ou, o reino de Deus, que segunda parábola, deve ser buscado, deve ser procurado, deve ser conquistado, o reino dos céus, é comparado a um homem que capinava no terreno, e ao capinar, acha o tesouro, vai, vende tudo o que tem, e compra aquele terreno, para ficar com o tesouro todo, esse é o reino de João Vio, esse é o planeta de felicidade que nós almejamos, é o reino de Deus que nós ansiamos, que sabemos que existe, e que nós para lá iremos, com os nossos esforços, com o nosso crescimento, é o reino dessa nova Jerusalém, é o reino dos filhos pródigos que voltam, dos fariseus arrependidos que veem, os filhos aqueles que são perseguidos, porque bem-aventurados os perseguimos, porque deles é o reino dos céus, é assim queridos, esse é o nosso programa, essa é a nossa trajetória, com o elemento, largura e altura, se constitui o nosso projeto, projeto, a nossa vida, o nosso encaminhamento, podemos até, como é natural, de vez em quando nos confundirmos, procurar o que não tem nada a ver, mas voltemos, voltemos porque nós temos essa destinação divina, nós temos que buscar e alcançar isso que nós queremos e desejamos um mundo. já estou terminando, mas não vou embora, sem antes contar para vocês essa parábola muito interessante, eu sei que um judeu, filho de Jequel, morava em Cracóvia, na Polônia, e sonhou que deveria fazer uma viagem no seu país, para a República Tcheca, em Praga, e debaixo da ponte que ligava ao castelo do rei Cavac, e achar um tesouro, tesouro esse que resolveria todos os seus problemas materiais, sonhou a primeira vez e não deu a mínima para o sonho, sonhou a segunda vez e disse para si mesmo bobagem, na terceira vez se sonhou, reuniu algum dinheiro e foi da Cracóvia para a Colônia, para a Praga, na antiga Tchecoslova, chegou ao ponto descrito, visto no sonho e ó, percepção, frustração, a ponte existia, o castelo do rei estava lá no fundo, mas a ponte era guardada 24 horas por um grupo de soldados bem armados, o nosso Elcic olhou aqui e disse que se soldou, voltou para o hotel e no dia seguinte, bem cedo, chegou, tentando chegar antes da guarda, mas viu que ela já estava lá, ela se alternava, voltou no outro dia, lá estava a guarda, voltou no outro dia, estava lá a guarda, sem saber o que fazer, até que um dia, o capitão da guarda, até naquele velho judeu ali olhando, saiu da sua destacação e veio e perguntou ao senhor, o senhor por acaso perdeu alguma coisa, nós podemos ajudá-lo a encontrar? Ou está esperando alguém? Eu estou vendo que o senhor vem aqui vários dias, vários dias, olha, procura e não sei, podemos ajudá-lo em alguma coisa? o capitão abordou com tanta bondade que ele sentiu a vontade de contar o seu sonho, disse, eu vou contar ao senhor porque eu estou aqui, imagine que eu sonhei três vezes que deveria de sair da Polônia, em Caracóvia, onde mora, e vim aqui e naquela ponte ali achar um tesouro, e por isso é que eu estou aqui, o capitão deu um passo para trás e caiu uma gargalhada gostosa e disse, ah, meu Deus, eu não acredito, eu não acredito que ainda tem gente que acredita em sonhos tolos, meu bom amigo, meu bom judeu, o capitão é cristal, eu não posso admitir que o senhor gastou sapato dinheiro por causa de um tolo sonho como esse, sonho como esse, eu enganando, a rei disse, olha, se eu fosse acreditar em sonho, se eu fosse tolo como o senhor, eu, de um senhor, eu acreditaria num sonho que eu tive, só que é um sonho interessante, porque é um sonho mais adessas, segundo esse sonho, eu deveria sair da minha cidade em Praga, e ir à Cracóvia, ir lá procurar um tal de Elcic, filho de Jequel, ir atrás da parede que fica o fogão, cavar essa parede, ir lá e encontrar um grande tesouro para resolver meus problemas financeiros, imagine, meu amigo, imagina se eu vou sair daqui e ir à Cracóvia no Guento procurar um Elcic, filho de Jequel, metade do Guento é Elcic, metade do D é do outro, metade é Jequel, Jequel, o Elcic, filho de Jequel, piorou, eu ia ter de jogar todas as paredes no chão, no chão, me dando a rir. O judeu olhou aquilo e voltou correndo para casa. afastou o fogão, quebrou a parede e encontrou um enorme tesouro atrás do seu fogão, exatamente do local que esquenta a nossa vida, que dá fogo à casa. Essa parábola nos traz algumas considerações ao bom ensinamento, porque nós precisamos de verdade, o que nós verdadeiramente precisamos não está longe, está mais perto do que a gente possa imaginar. Nós fazemos um pérego em torno do mundo, fazemos isso e aquilo, funções, tarefas, atividades, vamos fazendo, mais. O que nós precisamos, queridos, está muito mais perto de nós do que a gente possa entender. Mas, a mensagem, essa parábola nos traz uma outra mensagem, é de que, na maioria das vezes, curiosamente, paradoxalmente, nós só passamos a descobrir o que está dentro de nós através do outro. É o outro que nos revela. Nós nos vemos através do outro e, por mais que tenhamos tudo em nós, será sempre um estrangeiro, será sempre alguém que vai nos revelar perante nós mesmos. não sei se consigo me lembrar, mas eu diria a vocês que no meio dia de fim de primavera, tive um sonho com uma fotografia, vi Jesus Cristo descer à terra, veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a brincar e a rolar pela relva, a colher flores para a jogar fora e a rir alta de modo ao vício de nós. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de segunda pessoa a eternidade. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, Ele foi a caixa dos milagres e roubou o três. Com o primeiro fez com que ninguém soubesse que Ele tinha fugido. Com o segundo criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro fez um Cristo eternamente pregado na cruz. Depois puxiu para o sol e desceu no primeiro raio que apareceu. Hoje Ele vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso natural, limpa o nariz com o braço direito, chapinha nas poças d'água, atira pedras nos burros, rouba as frutas dos pumares, corre flores para jogar fora e corre a gritar e a chorar dos cães. E porque sabem que elas não gostam, mas que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que voam e arranjam pelas estradas com as bilhas das cabeças e levanta eles das cães. A mim ensinou-me tudo, ensinou-me a olhar para as coisas, mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem nas mãos e olha devagar para elas. A mim mostra, conta-me todas as coisas que há nasceu. Damos tão bem um com o outro, na companhia de tudo, que nem nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos a dois, com um acordo íntimo, com a mão direita e a esquerda. Ao acontecer brincamos com o cinto pedrinho integral da porta de casa, graves como convém a um deus ou um poeta, e como se cada pedra fosse todo universo e fosse por isso mesmo um grande risco deixá-la cair no chão. Depois eu conto a história das coisas só dos homens e eles sorriam porque tudo é incrível. E dos reis e dos que não são reis e tem pena de ouvir falar das guerras. depois ele adormece o deito levo o povo para dentro de casa ele dorme dentro de não às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos por uns em cima dos outros vira uns de pernas para o ar e bate palmas sozinho sorrindo sorrindo para o meu sonho quando eu morrer filhinho seja eu a criança mais pequeno pega-me tu no colo e leva-me para dentro da tua casa desce meu ser cansado humano e deita-me na tua cama e conta-me histórias para eu dormir e dá-me sonhos teus para eu brincar até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é muita paz queridos rogamos Senhor Jesus que possamos aproveitar as lições que este apóstolo do bem nos deixou e nos dá constantemente através da sua assiduidade em nossas casas religiosas Senhor nós te rogamos que possamos estudar em nós as loucuras que trazemos de todos os nossos desacertos para que possamos realmente através deste estudo profundo seguimos santos de corpo e alma Senhor ser conosco para que saibamos reconhecer que nem todos somos tão sabios quanto imaginamos nem tão enfermos quanto nos sentimos Senhor e Mestre ser conosco para que sejamos hoje mais do que nunca através do conhecimento sobre este estudo tão profundo que nos trouxe este apóstolo do bem reconhecermos através do seu conhecimento e a ele nós agradecemos de joelhos tantas bênçãos infinitas que recebemos constantemente e te pedimos se algo puder ser pedido que não estejamos tão além de seus conhecimentos para que possamos sentirmos mais perto do amor ser conosco Mestre hoje agora e sempre e sempre E aí